Teste o microfone de Guguinha. Como é o nome do gerente, Guguinha? Alisson! Diga de novo! Alisson, sou, 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 sou! Não, é Alisson, não sou eu não. Tá se revelando, viu? Tá se revelando. Ó, deixa eu falar pra vocês, travesseiro, que é a fabricação própria da Imperador. Diz o preço, Guguinha, rapidinho. Isso aí é 17,30, viu? 17,30, travesseiro Imperador. 17,30, isso aqui é daquele top. Tô falando aqui, ó. E aquela manta. Paraty. Essa aqui é aquela manta raiz, aquela manta meboa. Manta Paraty, opção na Imperador. Isso, 14,90. 14,90, Guguinha. Deixa eu falar aqui, ó. Olha a canequinha, a modelo da canequinha. Não é que estampadas... Aquela estampadinha, vou jogar tudo uma vez pra ele. Aqui, ó, estampadinha, canequinha, presentinho, bonitinha. Tá quanto? 7,90. Isso aqui é pra fazer um conjunto, né? Pra ser casuagô, né? Pra pequenininhos, né? Tá? E eu tenho aqui o jogo de cama, casal. Quatro peças. Isso. 1, 2, 3, 4. Várias cores, várias estampas. 31,50. Diga aí, quanto? 31,50 centavos. Diga o nome do gerente da loja? É lá em Allison. É o Allison. Agora, atenção pro seu petizinho. Duquinho. Como é o nome do gatinho, do cachorrinho? Quilinha que é um desse, né? Tá quanto aqui, ó? Pro bichinho. Tem de vários tamanhos, viu? É. Ué. Quanto? 25,50. Diga o preço, fala com a boca. 25,50. Agora, se você que tá em casa, que é fofinho, viu? Dá pra dormir nele. É. Se você quer encontrar tudo isso e muito mais, vai aonde, Guuinha? Lá na rocha do esperador. Parque Solano de Lucena, em frente da Lagoa, ao lado do banco. Itaú. Como é o nome do gerente? Alisson. É o Allison. Procura o Allison. Allison, chega já já aí, viu? Ó, como é o nome do seu gatinho? Segura aí que eu vou sortear, já já. Segura aí que eu vou sortear. Fá duquinho, duquinho. É, o cachorrinho. Vamos falar de esporte.